Daima Guita Produções, Conselhos e Cartas E você vai caer, 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 ca E se hoje, aqui na parra, vai ter um zapinha Aqui na parra, vai ter um zapinha E hoje, aqui na parra, vai ter um zapinha E se aqui na parra, vai ter um zapinha Porque fogueto não tem ré e pode vir com marido No golpe cai, quem quer, você vai cá Preciosa do vale No golpe cai, quem quer, você vai Chão, chão, chão É nóis, seu lugar mais ao vivo Aqui ao vivo em Pontaneiras Tá falando em Polares Tata, 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 tata Tchau, tchau.